Desde o início do século XX, São Paulo é o principal centro econômico da América Latina. Entre as várias ruas, uma se destaca, Florencio de Abreu. A Florencio de Abreu é uma rua que são vários comércios, de grandes geradores de resíduos. A rua abre de manhã, você olha uma rua toda limpa, organizada. Você já chegou a ver o estado da Florencio de Abreu, após o horário de expediente de trabalho das empresas, ela fica tomada de lixo. Aí essa montanha de resíduos de lixo vai crescendo, crescendo, seis e meia da manhã, não tem mais aquela montanha. E aí, será que aquilo foi um toque de mágica? Prazer, somos catadores de recicláveis. Com o mesmo nome da rua, o Sesc Florencio de Abreu desenvolve programação diversificada para todos os públicos. Na área sócio-educativa, com o objetivo de refletir sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento humano, reuniu catadores e pessoas interessadas em dar visibilidade ao trabalho de cidadãos, que sobrevivem dos resíduos descartados pelo comércio local. O catador e a catadora, na sociedade, ele é invisível, ele não existe. O trabalho do catador hoje, ele é pouquíssimo valorizado pela sociedade, pelos órgãos públicos. É um trabalho que não é enxergado. E discriminado, porque as pessoas imaginam que todo mundo que trabalha com lixo, eles imaginam sempre a gente como lixo, mas a gente não é lixo, a gente é pai de família, mãe de família. Quando você chega numa loja que você vai comprar um anel de brilhante, você se maravilha com aquele objeto, com aquele anel. Mas a gente não sabe qual foi a tratativa até chegar o anel naquela condição. Ele chega como uma pepita, como uma pedra, e ele é lapidado e é trabalhado pela mão do Urives para chegar naquele nível. E o trabalho do catador hoje em São Paulo, ele é dessa forma. Você vê a cidade teoricamente limpa, mas os órgãos públicos não conseguiriam fazer todo esse trabalho sozinho. Então hoje os catadores fazem grande parte do trabalho de coleta seletiva. E aí, às vezes, o cara joga uma garrafa no seu carrinho, ou um pedaço de papel amassado, e fala, vai trabalhar, vagabundo. Porra, nós já estamos trabalhando, né? Para mim, pegar um aluguelzinho de um quarto baratinho é lá nas quebradas longe. Então, a opção é uma segunda opção, tanto da reciclagem como de dormir em cima da carroça. Quando ela está cheia, eu tenho minha barraca, eu armo e durmo dentro. Sou uma catadora de material reciclado, por opção e amor à profissão. Sou mãe de três filhos e tenho um neto. Eu estou há mais ou menos um ano e pouco trabalhando direto na reciclagem. Mas eu já tenho essa consciência ambiental. E são uns 20 anos ou mais, eu já faço separação em casa. Chegando em São Paulo, em 89, morei uma parte do tempo na rua. Mas eu acho que quando eu já estava no ventre da minha querida mãe, que eu não conhecia, eu acho que já estava catando alguma coisa. Esse é de palha de arroz, papelão de arroz chinês. E esse é o papelão, que é normal. É mesmo? Tá vendo? É mais barulhado, né? Olha o peso, olha o peso. Palha, papelão normal de celulose, aquele de palha de arroz. A gente está trabalhando para o mundo melhor, o mundo mais justo, também trabalhando para poder levar o nosso ganha-pão a cada dia para a nossa família. A gente também tem sonhos, né? Para o seu filho ir para uma escola, para o seu filho ter um lápis e uma caneta, para ter um caderno. Porque eu nasci no aterro, não sabia ler e nem escrever. Esse trabalho para o catador exige uma dedicação e um tempo dele para estar realizando esse trabalho. Então, é justo que seja, toda vez que contratar um catador, é justo que seja remunerado. Esse catador seja remunerado por esse trabalho que ele desenvolve. Que tenha consciência que o catador também é um profissional, é um trabalhador. E ele precisa ser remunerado pelo trabalho que ele está fazendo. Quando você gera um lixo, o lixo é a obrigação e a responsabilidade sua. E nós, catadores, fazemos essa coleta, pegamos esse material nas portas dos estabelecimentos, dos edifícios, recolhemos esse material. É feito todo um trabalho em cima dele, é feito uma limpeza. O material que a gente conhece, a gente leva no lugar para pegar uma moeda. E o material que eles vão aprendendo devagarzinho, que não cura. A gente dá um jeito de embalar e deixar separadinho em outro canto. A ressecagem, o valor nem está tanto na venda delas. O valor está mais no destino correto que nós, catadores e catadoras, conseguimos dar para elas. Então você deixa de ver muitas garrafas, vidro, papelão, jogado em rios, praças, em diversos lugares públicos, porque o catador fez aquele trabalho. Será que ele não merece uma valorização? Será que ele não merece um respeito? Infelizmente, hoje, uma grande parte da sociedade não sabe o que é material reciclável, o que não é. Não, às vezes, que é a invisibilidade do catador, que a gente está ali. Eu acho que quem é invisível é a sociedade, que ela está sendo invisível para ela mesma. São Paulo, hoje, são quase 12 milhões de habitantes e se produz hoje a média de 20 toneladas. O problema da Floresta de Abel, assim como a cidade toda, é o problema de toda cidade grande, que tem muito consumo de material. Precisamos de uma sociedade mais consciente. Para o mercado mais justo, para uma economia circular, não uma economia linear, que só foca na questão do consumismo. A gente minimiza o impacto ambiental, a gente preserva o meio ambiente, a gente mexe com a economia do país, através do nosso trabalho. Por que não contratar o catador e a catadora de material reciclável para realizar a coleta seletiva dentro dos seus estabelecimentos, empresas, eventos, restaurantes? É, porque o único serviço que eu estou tendo é esse, né? O catador é muita firma, muito restaurante, firma assim de faxina, de costura, de tudo eu trabalhei. Quando eu fiquei desempregada, eu tive que manter a reciclagem, porque fica tudo limpo, né? Não fica na rua jogada, tudo, né? Acho que é uma ajuda para as lojas, né? Se os catadores não estiverem aqui, nós, que está cadraçado pela prefeitura, é uma bagunça tremenda. Você mora aqui próximo? Não, moro em Guarulho. Uma viagem, hein? É longe. É longe mesmo, é uma viagem. A gente também sofre discriminação por ser mulher, por ser catadora. A rotina nossa de trabalho, ela é o dobro, porque além de a gente trabalhar, a gente tem que voltar para casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Florencio Diabel, falando com o Bob, que é a lenda da Florencio Diabel. Quantos anos você está aqui, Bob? É, cada vez a gente tem quase quatro anos, né? Entendi. Aí, 26 anos já. 26 anos a Florencio Diabel. E aí, você pega as suas materias com esse carrinho aqui? É isso mesmo. Comecei desde pequeno, desde pequeno, que minha mãe criou. Eu fui assim, catando papelão, com a minha mãe, Deus te critica, nós, discrimina nós mesmo. Só que nós não liga, né? Isso liga para o nosso serviço e o pão da nossa família. Eu sou a minha tia. É daqui que a gente tirou o nosso pão. É daqui que eu tiro o meu pão, entendeu? Isso que está me ajudando na minha família, eu seguir na minha vida, desse jeito. Acho que nem eu nenhum fazia eu acabar a conquista que eu tive de 25 anos como catador. Eu acho que nunca. Eu acho que nem se eu estivesse na cadeira de roda, eu ia abandonar a profissão. Nós era para ter mais espaço para nós podermos trabalhar, fazer a nossa triagem, mais a nossa coleta de nossos resíduos, um clube de madeira, que nós não temos espaço numa cidade tão grande como essa. Tem muitas madeiras jogadas nos aterros, porque nós não reaproveitamos essas madeiras para poder ter muito desmatamento na nossa Amazônia, porque é muito bom para o planeta. Se todos nós fizéssemos um pouquinho, eu garanto, nós não íamos ter esse mexão que nós temos. Eu sou de outras gerações que, antes de eu ser catador, já tem outras gerações. A minha família já foi catador. Desde a década de 40 que nós somos catadores. Quantas gerações já passaram através disso? Porque agora nós temos que acabar. A minha família já foi catador. Eu e o Raimundo estamos aqui na Floríncia de Abreu e a gente está vindo aqui que tem uma montanha de resíduos, de papelão. E a maioria do pessoal não dá valor. Mas é um vagabundo, você pega um papelão ali, não é assim? É um trabalho. É um trabalho. Já tem que fazer todos os dias, que é o ganha-fão. O poder público poderia investir em novos espaços para catadores autônomos, para ele agregar mais valor, seria importante. Tem a menor camiseta que está inscrito aqui. Uniforme, EPI, luva. A propção. E não só o poder público, as grandes empresas, que é ela que produz. É o trabalho mesmo, porque a gente trabalha na rua. É isso aí. Menos por que dê um valor. Não coloca lá em cima. O justo, né? Estou na luta aí. Não posso parar. Se eu parar, ninguém dá emprego. O emprego é esse. Tem que lutar. E estou indo aí. Até com o dia que Deus chegar, vamos? Estou indo. Quando não vai, você fica. Lixo não é lixo, catador é profissão. Vai limpando o sampa e educando a nação. Valeu. Música 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 Amém.